E até setembro deste ano, o governo economizou mais de 4 bilhões de reais nas compras feitas por pregão eletrônico. O Comprasnet, portal de compras do governo federal, foi responsável por 93% das licitações feitas no período. Em relação aos serviços contratados, o de construção civil lidera o ranking com mais de 3 bilhões de reais. Os dados são do Ministério do Planejamento.